17 de dezembro muitos lares se lutou, quando o rádio de uma notícia o Brasil inteiro chorou, com a tragédia em Niterói o mundo se abalou, grande circo americano no incêndio se acabou, quantos corações de luto, quantas lágrimas rolou, eram 16 e 30 quando o incêndio começou, terminava o espetáculo tão triste e cheio de dor, a trapezista viu fogo para a rede, ela pulou, não pensando em mais nada, seus colegas avisou, a nossa aluna está em chamas, ajudai nosso senhor. O proprietário do circo chorava de aflição, voou aos gritos das crianças que causava compaixão, era gente que corria, fazendo reclamação, em prazo de três minutos, terminou a desdifusão, era corpo que sepia, queimado como cartão. Em prazo de poucas horas, era grande a confusão, os pais procuravam os filhos, irmão procurava irmão, era grito e desmaio, na maior desolação, o estádio ganhou Martins, era indústria de caixão, Encarrearam todos os corpos, parem de edificação. Foi centenas de pessoas, suas vidas lhe pintou, O menino de dez anos, muitas vidas lhe salvou, Portando o pano do circo, muita gente escapou, Um homem chegou correndo, desesperado falou, Vou salvar os filhos de alguém, minha família Deus levou. Era cena que sepia, de cortar o coração, o menino agonizava, perguntando pelo irmão, E centenas de calçados, espalhados pelo chão, E o palhaço que chorava, com a chupeta na mão, O autor dessa tragédia, nunca mais, Terá perdão.